Agora, nós vamos resolver alguns exercícios relacionados à unidade 4. Na seção 5 do livro didático de vocês, que é a integração por substituição trigonométrica. Então, quando nós temos alguns tipos de radicais no nosso integrando, nós podemos reescrever esses radicais, reescrever eles através de uma substituição trigonométrica que nos origina no nosso integrando funções trigonométricas para integrar, tá certo? No formulário de vocês, nós temos três casos, certo? Quando na nossa integral aparecer um radical do tipo a² menos x², a gente vai substituir no lugar do x, vai fazer a substituição trigonométrica. No lugar do x, você vai substituir a seno θ, certo? Este é um dos casos. O outro caso é, quando no seu integrando aparecer raiz de a² mais x², você vai substituir o x por a tangente θ, certo? E quando você tiver no seu integrando, na sua integral, raiz de a², de x² menos a², você vai substituir x por a secante θ. Observe que essas relaçõezinhas, elas estão no formulário de vocês, tá certo? Então, tenham sempre o seu formulário em mãos para você resolver as suas integrais, ok? Então, vamos começar, vamos fazer alguns exemplos, pelo menos um de cada caso desses, tá? Então, esponhamos que você queira resolver a integral. x³ sobre a raiz de 9 menos x² dx, certo? Você tem essa integral para resolver. Então, eu olho no formulário. Raiz de 9 menos x² é do tipo a² menos x². Então, eu vou substituir x por a seno θ, ok? Então, no nosso caso aqui, o a² vai ser 9, o que indica para a gente que o a é 3, certo? Então, a substituição que a gente vai fazer é x igual a 3 seno de θ, tá certo? Porque aqui eu substituo, se a² menos x², eu substituo x por a seno θ. Como aqui o a² para a gente é 9, o a é 3, vai ficar 3 seno de θ, tá certo? Fazendo essa substituição, tudo aqui que está escrito em função de x, eu vou ter que escrever na minha nova variável, que é a variável θ, tá certo? Então, eu preciso do dx, eu preciso do x³ e eu preciso dessa raiz. Então, vamos derivar aqui, ou escrever a diferencial do x. Então, isso fica 3 vezes a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Então, fica cosseno de θ dθ, certo? E no lugar da raiz de 9 menos x², eu vou substituir o quê? 9 menos, quanto que é x²? 3² é 9, seno ao quadrado de θ, certo? Colocando 9 em evidência, eu vou ficar com 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso é raiz de 9 menos... 1 menos seno ao quadrado de θ, pela relação fundamental, é cosseno ao quadrado de θ, certo? Raiz de 9 vezes cosseno ao quadrado de θ é 3 cosseno de θ, certo? Então, eu vou fazer essas substituições lá na minha integral, ok? Então, no lugar do x, aqui eu tenho x³, então eu vou substituir o quê? 3³ seno ao quadrado de θ. 3³ é quanto? 27 seno ao quadrado de θ, certo? Dividido por quê? Pela raiz, quanto vale a raiz? 3 cosseno de θ. Quanto vale o dx? 3 cosseno θ dθ, ok? Então, eu fiz a substituição trigonométrica. A nossa integral agora, ela é o quê? Ela é uma integral trigonométrica. O seno, o cosseno ao cubo, desculpe, o cosseno eu posso simplificar com o cosseno e o 3 dividido por 3 dá 1. Então, resta pra gente qual integral? 27, integral do seno ao cubo de θ dθ. E essa é uma integral trigonométrica que a gente resolveu na sessão anterior, tá certo? Então, como que eu resolvo essa integral? Então, eu escrevo 27, separo esse seno ao cubo em seno ao quadrado de θ, vezes seno θ dθ, ok? No lugar do seno ao quadrado, eu uso a relação fundamental da trigonometria, certo? Então, no lugar desse seno ao quadrado, eu vou escrever o quê? 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, vezes o seno θ dθ. Tá certo? Vou separar isso em duas integrais, então vai ficar 27, integral do seno de θ dθ, menos 27, integral do cosseno ao quadrado de θ, vezes o seno θ dθ. Se você olhar no seu formulário, essa é uma integral imediata, integral do seno é menos cosseno. E essa daqui eu vou ter que fazer uma substituição de variável, certo? Então, eu posso chamar de u o cosseno de θ, derivada do cosseno é quem? Derivada do cosseno é menos o seno de θ dθ. Como aqui eu tenho seno de θ dθ, eu isolo isso. Menos du é seno de θ dθ, certo? Então, para eu resolver as integrais, eu vou escrever 27 seno de θ dθ, menos 27. No lugar do cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, eu vou escrever u ao quadrado. E no lugar de menos seno de θ dθ, eu vou escrever menos du. Então, eu tenho 27, integral do seno de θ dθ, mais 27, integral de u ao quadrado de u. Certo? Olhando no nosso formulário, a integral do seno, quanto que é a integral do seno? É menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos cosseno de θ, ok? Mais 27, integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, mais c. Tá certo? Então, isso fica menos 27, cosseno de θ, mais 9, u ao cubo, né? Porque eu já dividi, mais c. Então, fica menos 27, cosseno de θ, mais 9. Quem é u ao cubo? Quem é u ao cubo? É cosseno ao cubo de θ, mais c. Então, nós temos aqui o resultado dessa integral na variável θ, certo? Para nós voltarmos para a variável x... Voltando para a variável x. Para nós voltarmos para a variável x, a gente usa a relação lá no começo, tá certo? A relação que a gente usou lá no começo, a substituição de variável. Então, lá a gente escreveu que x é 3 seno de θ. Então, seno de θ é x sobre 3, certo? O que é seno no triângulo retângulo? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu fizer um triângulozinho retângulo aqui, certo? Exponhamos que ele esteja bem bonitinho, né? O ângulo reto aqui. Se eu chamar aqui de θ, o cateto oposto ao ângulo vai ser x e a hipotenusa vai ser 3, tá bem? Dependendo das relações trigonométricas que eu tiver aqui, eu vou precisar desse lado, que é o cateto adjacente. Então, eu calculo ele por Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Como eu estou procurando o y, y ao quadrado vai ser 9 menos x ao quadrado. Ou seja, y vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado, desculpe. A gente toma a raiz positiva, porque aqui o y está representando o lado do triângulo, tá bem? Então, nós calculamos quanto vale o cateto adjacente. Qual o valor que eu preciso para eu reescrever a minha integral na variável x? Eu simplesmente preciso do cosseno de θ, porque o resultado dessa integral só deu no cosseno. Então, quanto vale o cosseno de θ? Cateto adjacente, 9 menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, que vale 3. Certo? Então, eu vou acabar a minha integral aqui, tá certo? Então, eu vou ter que a integral dx ao cubo sobre raiz de 9 menos x ao quadrado dx, que é a integral lá do começo, nós vimos que é menos 27 cosseno de θ mais 9 cosseno ao cubo de θ mais c, ok? Então, isso dá menos 27, quem é cosseno? Raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre 3, mais 9, quem é cosseno elevado ao cubo? Então, é esse mesmo valor elevado ao cubo. Então, vai ficar raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre 3 ao cubo, mais c, tá certo? Então, isso dá menos 9, raiz de 9 menos x ao quadrado, mais 9, dividido por 3 ao cubo, que é 27. E essa raiz elevada ao cubo, que fica 9 menos x ao quadrado, vezes a raiz de 9 menos x ao quadrado, mais c, ok? Agora, é só questão de arrumar, a resposta a gente já obteve, né? Então, isso é menos 9, raiz de 9 menos x ao quadrado, mais 1 terço, né? De 9 menos x ao quadrado, vezes raiz de 9 menos x ao quadrado, mais c. Se você quiser, você pode colocar em evidência a raiz de 9 menos x ao quadrado, vou colocar esse 3 aqui também em evidência, tá bem? Então, este número dividido por esse vai sobrar o quê? Menos 3, né? Esse dividido por esse vai sobrar menos 3. Por quê? Não, lá pra dar 9, aqui tem que ser 27. 27 por 3, que dá o 9 que eu tinha lá, tá? Mais 9 menos x ao quadrado. Mais c. Então, isso dá raiz de 9 menos x ao quadrado, sobre 3, que multiplica o quê? 27, 27 menos, menos 27 mais 9, dá menos 18, menos x ao quadrado, mais c. Então, se você quiser, ainda pode colocar o menos em evidência aqui, aqui fica mais, aqui fica mais, tá bem? Então, como que eu resolvo uma integral pelo método da substituição trigonométrica? Analiso qual o tipo de radical que eu tenho, então qual a substituição que eu faço, faço a substituição, calculo o dx, calculo o valor da raiz, substituo na integral. A partir daí, eu vou ter uma integral trigonométrica pra resolver, que pode ser qualquer integral, pode cair em qualquer método de integração, pode cair por partes, pode cair uma substituição, uma integral trigonométrica, pode ser qualquer coisa. Resolvo a integral na nova variável, no caso aqui, na variável θ. Resolvi na variável θ, volto pra variável x através da minha relação inicial, tá certo? Relação inicial. Então, através dessa relação, eu consigo uma relação, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, escrevo os lados do triângulo retângulo, tá certo? A partir daqui, eu posso tirar qualquer função trigonométrica. No nosso caso, eu só precisei do cosseno, então eu só escrevi o cosseno. Tendo o cosseno, substituí no lugar dele na variável anterior, e fiz as continhas pra achar o valor na variável x, que é a minha variável inicial. Agora, nós vamos fazer um exemplo relacionados à substituição trigonométrica do radical a² mais x². Tá bem? Então, se eu tiver pra resolver, integral dx³ raiz de 4 mais x² dx, ok? Então, eu olho lá, raiz de 4 mais x² é do tipo raiz de a² mais x², certo? Então, eu substituo x por a tangente de θ, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou identificar aqui. Eu tenho que a² é 4, ou seja, que a é 2, certo? Então, x, a substituição que eu vou fazer é a, que é 2, tangente de θ, certo? Eu preciso do dx pra escrever aqui, então eu vou calcular dx. Derivada da tangente é secante ao quadrado de θ vezes o dθ, porque eu tô fazendo a diferencial. Tá certo? E raiz de 4 mais x², como que eu vou escrever isso? raiz de 4 mais x², então, 2² vezes tangente ao quadrado de θ, certo? Coloco 4 em evidência, e aqui eu fico com 1 mais tangente ao quadrado. Olho no meu formulário. 1 mais tangente ao quadrado é quem? Secante ao quadrado. Então, isso aqui dá raiz de 4, secante ao quadrado de θ, certo? Raiz de 4, 2, raiz da secante ao quadrado de θ, secante θ, ok? Então, substituo esses valores lá na minha integral. Então, vamos lá. Integral. x³, então vai ficar 2³, que é 8, tangente ao cubo de θ, certo? Raiz, vai ficar 2 secante θ, vezes dx, 2 secante ao quadrado de θ, dθ. Então, isso vai dar o quê? 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Tangente ao cubo de θ, secante ao cubo de θ, dθ. Caímos numa integral trigonométrica, certo? Então, pra eu resolver isso, como eu faço? Bom, lembra, se você lembrar lá das integrais trigonométricas, eu tenho que deixar uma secante vezes uma tangente separada, ou uma secante ao quadrado separada. Se eu deixar a secante ao quadrado separado, vai ficar só uma secante. E quem é a função cuja derivada é a secante ao quadrado? É a tangente. Então, eu não vou conseguir fazer nada com a secante que eu deixei separado. Então, esse não é o caminho. O caminho é eu escrever tangente ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ, vezes secante θ, tangente θ, dθ, certo? Porque nesse caso, eu faço o quê? Eu faço secante vezes tangente, como parte ou como du. Se eu faço secante vezes tangente, como du, qual é a função cuja derivada é isso? É a secante. Então, o resto que eu tenho aqui, nesse produto, eu tenho que escrever como secante. Aqui já tenho secante, ok, tá pronto. Aqui eu tenho uma tangente ao quadrado. Eu posso escrever tangente ao quadrado como secante? Posso. Através da relação trigonométrica. Então, isso eu escrevo como 32. No lugar da tangente ao quadrado, eu escrevo secante ao quadrado de θ menos 1, certo? Vezes a secante ao quadrado de θ, secante θ, tangente θ, dθ. Tá certo? Então, isso fica 32. Integral da secante ao quadrado de θ, secante θ, tangente θ, dθ. Secante θ, tangente θ, dθ, menos 32 integral da secante ao quadrado de θ, secante θ, tangente θ, dθ. Então, temos essas duas integrais para resolver. Bom, para resolver essas integrais, como eu falei, eu faço u como secante θ. Derivada da tangente é a secante, derivada da secante, é secante vezes tangente. Como eu estou escrevendo o diferencial, aqui eu tenho dx. Então, isso daqui é o próprio du. Tá pronta, não precisa isolar ninguém. Então, basta fazer a substituição. Então, isso fica 32 integral de u à quarta du, menos 32 integral de u ao quadrado du. Isso dá 32, u elevado à quinta sobre 5, menos 32, u elevado ao cubo sobre 3 mais c. Certo? Isso dá 32 quintos de u, quem é u? Secante à quinta de θ, menos 32 terços, dá secante ao cubo de θ mais c. Bom, esta é a resposta da nossa integral na variável θ. Mas, nós queremos a resposta da integral na variável x. Então, nós vamos voltar para a variável x. Então, voltando para a variável x. Para nós voltarmos para a variável x, como no exemplo do caso anterior, eu uso a relação que a gente utilizou aqui no começo. A substituição que nós utilizamos no começo. Nós utilizamos que x é o quê? É 2 tangente de θ. Então, significa que a tangente de θ é quanto? X sobre 2. E o que é a tangente de θ no triângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá certo? Então, monto meu triângulo. Certo? Então, o cateto oposto vai ser x e o cateto adjacente vai ser 2. Ok? Olha o que eu preciso aqui. O que eu preciso para reescrever minha integral na variável x? Eu preciso da secante de θ. E o que é a secante? É o inverso do cosseno. E o que é o cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o inverso disso vai ser o quê? Hipotenusa sobre cateto adjacente. Tá certo? Então, eu preciso calcular quem é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E para calcular a hipotenusa, eu uso o teorema de Pitágoras. Certo? O teorema de Pitágoras fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é 4 mais x ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é a raiz de 4 mais x ao quadrado. Então, aqui é a raiz de 4 mais x ao quadrado. Pensando nessa equação, eu teria mais ou menos a raiz. Mas não tem sentido a hipotenusa do triângulo ser negativo. Então, nós tomamos o valor positivo. Bom, tendo isso, eu posso calcular quem é a secante. Então, quem é a secante? Hipotenusa, 4 mais x ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Ok? Então, como que eu posso escrever a minha integral lá do começo? Raiz cúbica, desculpe, x ao cubo, raiz de 4 mais x ao quadrado, dx. Que nós obtivemos como resposta aqui. 32 quintos da secante à quinta de teta, menos 32 terços da secante ao cubo de teta, mais c. Que isso é 32 quintos, quem é a secante? Raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2 elevado à quinta, menos 32 terços da secante. Então, de 4 mais x ao quadrado sobre 2 elevado ao cubo, mais c. Agora, é só fazer continha pra nós arrumarmos a nossa resposta. Tá bom? Então, isso fica 32 quintos. Isso daqui elevado à quinta, quanto que dá? É raiz de 4 mais x ao quadrado, que multiplica 4 mais x ao quadrado ao quadrado. Tá certo? Dividido por 2 à quinta, que é 32. Certo? Menos 32 terços, raiz de 4 mais x ao quadrado, vezes 4 mais x ao quadrado, dividido por 2 ao cubo, que é 8 mais c. Podemos fazer algumas simplificações, né? 32 dividido por 8 é 4, né? Então, aqui fica 1 quinto. Se você observar, você pode colocar algumas coisas em evidência. Depois, se você quiser. 4 mais x ao quadrado, 4 mais x ao quadrado ao quadrado, menos 4 terços, né? Da raiz de 4 mais x ao quadrado, que multiplica 4 mais x ao quadrado. Certo? Se você quiser, você pode colocar, você pode colocar algumas coisas em evidência. O que você pode colocar em evidência? A raiz de 4 mais x ao quadrado, que multiplica 4 mais x ao quadrado. Se eu coloquei isso em evidência, aqui, como isso aqui está ao quadrado, sobra um desses dividido por 5. Então, 4 mais x ao quadrado, sobre 5, menos 4 terços. Certo? E aí, se você quiser, você pode fazer as continhas e arrumar isso. Que bom? Mas a solução é essa. Então, toda vez que aparece na sua integral uma raiz do tipo a ao quadrado mais x ao quadrado, você substitui x por a tangente de teta. Como eu falei no exemplo anterior, você vai ter uma integral para resolver, que pode ser uma integral trigonométrica, pode ser uma integral por partes, pode ser simplesmente uma integral por substituição. Resolve a sua integral, volta para a variável x através da relação inicial. Você consegue formar o seu triângulo retângulo. Formando o seu triângulo, você vê quais as relações trigonométricas que você tem, quais as funções trigonométricas, você tira no triângulo e, a partir disso, você reescreve a sua resposta na variável x. Ok? O nosso terceiro exemplo da substituição trigonométrica é aquele que envolve raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Onde você vai fazer a substituição, a substituição de x por a secante de teta. Tá bem? Então, eu vou pegar o exemplo. Integral de dx sobre x ao cubo raiz de x ao quadrado menos 5. Tá certo? Suponhamos que nós temos essa integral para resolver. Então, aqui nós temos que a ao quadrado vale 5. Então, a vale raiz de 5. Tá certo? E como é do tipo x ao quadrado menos a ao quadrado, você vai substituir x por a secante de teta. Tá certo? Então, aqui você vai substituir x por raiz de 5 secante de teta, porque a é raiz de 5. Tá bem? Não, se você achar difícil fazer assim, faça com a, depois você substitui pelo valor dele. É da mesma coisa, não tem problema nenhum. Tá bem? Eu preciso do dx para escrever aqui, então eu vou derivar isso. Derivada da secante é quem? Secante de teta vezes tangente de teta de teta. Ok? E no lugar daquela raiz de x ao quadrado menos 5, você vai substituir o quê? Quem é x ao quadrado? É 5 vezes a secante ao quadrado de teta menos 5. Aí você coloca o 5 em evidência, fica 5 vezes secante ao quadrado de teta menos 1. Você olha lá nas suas relações trigonométricas e você vê que a secante ao quadrado menos 1 é a tangente ao quadrado. Então, aqui você substitui por tangente ao quadrado de teta. E raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 e raiz quadrada tangente ao quadrado é tangente. Certo? Tendo esses valores, eu vou lá na minha integral e substituo. No lugar do dx, eu substituo o quê? Raiz de 5, secante e teta, tangente e teta, d teta. Aqui está o dx. No lugar do dx ao cubo, eu substituo o quê? Raiz de 5 ao cubo, secante ao cubo de teta. Certo? E no lugar da raiz, eu substituo o quê? Raiz de 5, tangente de teta. Certo? Então, existem algumas simplificações que eu posso fazer. eu posso simplificar tangente de teta com tangente de teta e posso simplificar essa secante de cima com uma de baixo. Então, aqui fica 2. Fica secante ao quadrado de teta. Certo? Essa raiz aqui, eu posso simplificar com essa raiz de 5. Então, no denominador, eu fico com esse número, que é 5 raiz de 5, integral de d teta sobre secante ao quadrado de teta. Certo? Então, isso é 1 sobre 5 raiz de 5. O inverso. O inverso da secante é o cosseno. Então, como aqui a secante está ao quadrado, fica a cosseno ao quadrado de teta, d teta. Tá certo? Isso fica 1 sobre 5 raiz de 5. E como que eu resolvo um cosseno ao quadrado? Lembra lá das substituições? Como o expoente é par, eu escrevo o cosseno ao quadrado como meio mais meio do cosseno de 2 teta, d teta. Certo? Então, resolvendo essa integral, ou, desculpe, mas multiplicando, né? Vai dar 1 sobre 10 raiz de 5, integral de d teta, mais 1 sobre 10 raiz de 5, integral do cosseno de 2 teta, d teta. Certo? Essa é uma integral imediata. E aqui, no cosseno de 2 teta, a gente vai ter que fazer uma substituição trigonométrica. Uma substituição de variável. u igual a 2 teta, d u é 2 d teta. Como aqui eu só tenho d teta, d u sobre 2 é d teta. Certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 10 raiz de 5, integral de d teta, que é teta, mais 1 sobre 10 raiz de 5, integral do cosseno d u, vezes d u sobre 2. Ou seja, 1 sobre 10 raiz de 5, teta, mais 1 sobre 20 raiz de 5, integral do cosseno de u d u. Se eu não lembro, eu venho aqui e olho no formulário. Integral do cosseno de u d u é seno de u. Certo? Então, isso fica seno d u mais c. Então, 1 sobre 10 raiz de 5, teta, mais 1 sobre 20 raiz de 5, seno de quem? De 2 teta. Ok. Mais c. Nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, eu não consigo calcular seno de 2 teta. Mas existe uma relação trigonométrica que relaciona seno de 2 teta com seno de teta e cosseno de teta. Ou seja, seno de 2 alfa é 2 seno alfa cosseno alfa. Então, no lugar desse seno de 2 teta, eu vou fazer essa substituição. Tá bem? Então, isso vai ficar 1 sobre 10 raiz de 5, teta, mais 1 sobre 20 raiz de 5. No lugar desse seno de 2 teta, eu vou escrever 2 seno de teta vezes o cosseno de teta mais c. Então, o resultado dessa integral na variável teta é 1 sobre 10 raiz de 5 teta, mais 1 sobre 10 raiz de 5, seno de teta, cosseno de teta mais c. Tá? Esse 2 aqui, eu simplifiquei com 20. Então, agora nós temos o resultado dessa integral na variável teta. e eu quero voltar ou reescrever o resultado na variável x. Então, voltando para a variável x. Para voltar para a variável x, conforme eu já falei para vocês, nós usamos a relação por... a substituição que nós fizemos para x. Então, nós escrevemos que x é raiz de 5 secante teta. Ou seja, secante teta é quem? x sobre raiz de 5. O que é secante? É hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, eu monto o triângulo com esses valores. Tá certo? Então, o meu triângulo teta, hipotenusa vai ser x, cateto adjacente vai ser raiz de 5. Como eu preciso do seno, eu preciso do cateto oposto. Então, eu preciso calcular o cateto oposto. Daí, por Pitágoras, eu calculo o cateto oposto. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, y ao quadrado é x ao quadrado menos 5. y é raiz de x ao quadrado menos 5. Então, aqui vai ser x ao quadrado menos 5. E o que eu preciso para escrever a minha integral na variável x, eu preciso do seno, do cosseno e do teta. Certo? Eu preciso desses três valores. Bom, geralmente o teta a gente tira pela relação pela relação da substituição. A gente tem que secante de teta é x sobre raiz de 5. Então, eu posso dizer que teta é o arco cuja secante é x sobre raiz de 5. Certo? O cosseno de teta é o inverso da secante. Ou, se você quiser olhar aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno de teta é cateto oposto, que é raiz de x ao quadrado menos 5 sobre hipotenusa, que é x. Certo? Então, vou fazer assim para a gente não misturar. A nossa integral dx sobre x ao cubo raiz dx ao quadrado menos 5, que teve como resposta na variável teta 1 sobre 10 raiz de 5 teta mais 1 sobre 10 raiz de 5 seno de teta cosseno teta mais c. Qual vai ser a resposta disso na variável x? Vai ser 1 sobre 10 raiz de 5 teta. Então, arco cujo seno é x sobre 5 mais 1 sobre 10 raiz de 5 seno. Quem é seno? Raiz dx ao quadrado menos 5 sobre x vezes cosseno raiz de 5 sobre x mais c. Então, isso é 1 sobre 10 raiz de 5 arco seno dx sobre 5 mais aqui eu posso simplificar raiz de 5 com raiz de 5. Então, observando aqui que era secante eu tinha escrito seno mas lá eu escrevi até o arco secante de x eita esqueci também né é x sobre raiz de 5 certo? E aqui eu simplifiquei raiz de 5 com raiz de 5 então fica raiz de x ao quadrado menos 5 sobre 10 x ao quadrado mais c. Ok? Então, com isso nós resolvemos nós resolvemos um exercício um exemplo de cada uma das substituições trigonométricas que vocês podem fazer resolvam os exercícios do livro de vocês e se vocês ficarem com dúvida é só perguntar no foco Tchau! Tchau! Tchau!